Flórida 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 No último vídeo eu falei um pouco sobre o meu trabalho de administração de recursos, de investimentos. E eu vou trazer um exemplo mais claro sobre como é que isso funciona. Antes de a gente chegar efetivamente nessa parte de fazer a gestão dos investimentos, no caso de um investimento imobiliário, como é um dos que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos, existe uma série de outras atividades que a gente desenvolve antes disso tudo acontecer. A primeira fase dessas é a pesquisa. Nesse momento a gente trabalha muito e muitas vezes 90% do trabalho vai embora. É a parte que a gente olha terreno, olha oportunidades de investimentos, se for no caso de empresas ou negócios. A gente estuda os concorrentes, a gente estuda o que poderia ser feito diferente, a gente estuda basicamente de forma grosseira qual é o custo e qual é a receita estimada. Esse é o nosso primeiro corte. É com base nisso que a gente vai decidir se a gente vai para frente ou não. Caso esse estudo preliminar, essa pesquisa, essa análise preliminar indique que o negócio é bom, a gente segue para a segunda fase, que é a dos números ou estruturação ou ainda análise de viabilidade. É nessa parte que a gente desenvolve uma série de planilhas, que é o que eu faço, por exemplo, como isso aqui. A gente desenvolve uma série de planilhas com valores de receita, de despesa, de projeção de resultados do empreendimento que a gente quer estudar para saber se ele é realmente viável ou não. Então o que a gente faz basicamente é analisar quanto que no fundo a gente vai investir e quanto que a gente espera de ter de retorno dentro desse projeto para o investidor. Isso pronto, essa análise mais detalhada, mais profunda e mais objetiva e minuciosa, se nessa parte o projeto ainda se mostrar positivo, a gente segue para a terceira parte, que é o Roadshow. O Roadshow é um termo bonito dentro do mercado financeiro para o famoso passar o chapéu. A gente apresenta para potenciais investidores qual que é o nosso modelo de negócio que a gente quer desenvolver, quanto que eles precisam colocar de recurso, qual é o tempo que vai durar e qual que é o retorno que eles vão ter. A gente mostra para eles todos os riscos, o que a gente vai fazer para conter esses riscos e como que esse projeto a gente acredita que ele vai dar certo. É isso que a gente faz para desenvolver esse projeto. A gente faz uma apresentação explicando para o investidor por que a gente quer fazer um negócio, quanto que ele vai investir, quais são as justificativas e qual que é o retorno esperado. Essa parte é muito importante porque é onde a gente vende a confiança, aquilo que eu falei ontem. É onde a gente mostra para o investidor efetivamente qual que é a nossa ideia e por que a gente acredita fortemente que ela vai funcionar. Depois que isso está pronto, que a gente fez essa rodada de apresentações e os investidores acreditaram na gente e entram no projeto, a gente passa efetivamente para a execução desse projeto que dentro, esse aqui é o One, o primeiro prédio que a gente está construindo aqui em Miami, é onde a gente está nesse negócio aqui. A gente está nessa fase fazendo a fundação do prédio, já estamos com, das 17 unidades já vendemos 9, isso é 53% mais ou menos, e já estamos preparando o próximo prédio para construir. Então tudo isso começou para esse prédio aqui, começou lá em 2014, em outubro de 2014, quando a gente começou a analisar essas possibilidades de investimento e agora em 2017, é que de fato esse prédio vai, como a gente diz, sair do chão, sair da fundação e começar a verticalizar e concretizar realmente aquilo que a gente mostrou para os investidores. Graças a Deus as vendas estão acontecendo, com um preço até superior do que a gente estimava e tudo indica que vai ser um sucesso. Fiquei trancado para fora de casa, o Fernando saiu, meus pais estão com a minha chave, vou encontrar eles no shopping ali e à tarde a gente vai lá para a Boca Raton. Eu sou péssimo em localização e a Lady Murphy está sempre contra. Eu combinei de encontrar meus pais no shopping para almoçar e eu simplesmente parei no lado extremo oposto de onde eles estão. Vai, tá pernado agora. Eu sei lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um dos melhores sorvetes que tem por aqui, chama Coconut Storm, da Sloan's. Não tô nem aí pra dieta hoje. Tchau, tchau. E aí